Tomara que a cidade possa ter A cara leve o gosto do prazer Guarnabara, Guarnabara, de Guadupi Pop Pauliceia, Pauliceia, de Flateia Dadá Amazônia, Amazônia, Tão Idônia Cor Mantiqueira, Mantiqueira, Mantiqueira sempre amor Isso é que é Utopia Sonhos de axé Na Bahia Toque de bola Nossa escola prótica Toca, viola, carnaval Bate o pandeiro Nosso cheiro de bebê Vale um bocado De dinheiro Tomara que a cidade possa ter A cara leve o gosto do prazer Guarnabara, Guarnabara, de Guadupi Pop Pauliceia, Pauliceia, de Flateia Dadá Amazônia, 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 Tão Idônia Cor Manteiqueira, Amazônia, 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 Tão Idônia, Amazônia, Matiqueira sempre amor Viola, carnaval Bate o pandeiro Nosso cheiro de bebê Vale um bocado De dinheiro Saber o som da flor e a cor do som Isso é que é além de isso é que é bom Tomara que a cidade possa ter A cara é que eu sei Tomara